Oi! Baby Ray! A alma é sua! Música A quem sabia assim? O agendom, o dedo o tom O pau é com paz O agendom, o dedo é com paz O agendom, o dedo o tom O pau é com paz O agendom, o dedo o tom O dedo o tom O dedo o tom O agendom, o dedo o tom O dedo o tom O dedo o tom A pele e os ali, não, não, não A pele e os ali, não, não Eu te agradeço, eu te agradeço Eu te digo que eu te agradeço Tudo o amor é feito, tudo bem, tudo o osar, tudo o osar Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço Tudo o amor é feito, tudo o osar, tudo o osar A pele e os ali, não, não A pele e os ali, não, não Não, não, não Não, 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 não Eu te agradeço, eu te agradeço Meu E-Micando Música 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 Vai cair que me quita o macho Música 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 Mãe me caranda que você quer. Mãe me carreguei, Mãe me cariguei, Mãe me carreguei. Não seisingam, Davanti não se senta, Mãe me carreguei, Mãe se senta. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos 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 Vamos, vamos Jovem Pan 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 Jovem Pan